Quero iniciar minhas palavras nesse momento, agradecendo as presenças das seguintes lideranças e autoridades aqui presentes. Ao meu amigo vice-governador Filipe Camarão, a deputada estadual Daniela, a deputada estadual Cláudia Coutinho, ao meu irmão, meu amigo, o prefeito Fábio Gentil, a minha amiga Criscieli Muniz, dirigente nacional do PT, o Sonsano, neste ato, a minha amiga Patrícia, também dirigente nacional do PT, muito nos honra a presença do PT nacional aqui no nosso município. Quero também agradecer a presença da minha amiga, que está escondidinha ali, companheira de luta de todos os momentos, do PT de Caxias, a nossa presidenta Pauliana, que foi uma guerreira com todos e todas, com todos os companheiros do PT de Caxias, nesse processo eleitoral do presidente Lula, que nós saímos vitoriosos. Quero agradecer também a presença do meu irmão Pedro Augusto, vereador, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Timon. Em seu nome eu quero cumprimentar todos e todas lá na Câmara Municipal de Timon, meus irmãos e minhas irmãs, lá naquele parlamento, nos dando prazer hoje aqui nessa casa. Quero também agradecer a presença do ex-presidente dessa casa, vereador Ironaldo Alencar, muito nos honra também a sua presença. Agradecer a presença do meu amigo Anderson Lindoso, secretário de Junco, em representação do vice-governador Felipe Camarão. Agradecer também a todos os secretários municipais, em nome da minha amiga Lício Agui, chefe da venda do presidente Lício Agui, agradecer a todos os secretários municipais, em nome do meu amigo secretário de Finanças, Manoel Simão. Enfim, agradeço os senhores e as senhoras, as mulheres aqui presentes, em nome da minha esposa, professora Tandara, que ali está. Senhores, nesse momento, eu faço um filme na minha cabeça. Todos os companheiros e companheiras aqui são testemunhos, e quando eu soube essa tribuna, eu agradeço a Deus. E hoje é o momento de agradecer mais uma vez ao nosso pai, por esse momento, vice-governador. E aqui, eu faço um agradecimento especial também aos senhores e as senhoras vereadoras dessa casa, por nos dar esse voto de confiança, por permitir que, nesse momento, solte a essa tribuna o presidente mais jovem dessa casa e o primeiro presidente do Partido dos Trabalhadores. Aqui está presente o meu amigo Joãozinho, que foi o primeiro vereador do PT nessa casa, e hoje, Joãozinho, eu estou representando esse legado nessa presidência com o meu vereador Marivão. Tenha certeza que eu irei dedicar cada segundo, cada minuto, cada dia da minha vida, em prol da população dessa cidade. Não somente aqueles que depositaram o voto de confiança na minha pessoa, mas toda a população do município, seja da zona urbana ou da zona rural. Nós temos uma grande responsabilidade. E aqui foi dito pelo prefeito Fábio, foi dito pelo vice-governador Filipe Cavarão, que essa não é a melhor forma que eu gostaria de assumir dessa presidência. mas o trabalho público, as demandas do serviço público, precisa de continuidade. E essa casa é o coração da cidade de Caxias. Se não funcionar, as políticas públicas voltadas para a nossa sociedade não têm condição de serem executadas. Portanto, vereador Capulé, nós precisamos dar continuidade a um legado que foi deixado por um jovem promissor, político nessa cidade, nosso saudoso e eterno vereador Teói Lá-Lá-Lá. Precisamos nos dedicar todos os dias, em sua memória, em respeito a todo o trabalho que ele vem desenvolvendo aqui, mas também implantando os nossos projetos. E é isso que eu quero deixar bem claro para a nossa sociedade. Que aqui tem uma Câmara unida, em harmonia. As divergências, elas sempre irão existir. Mas sempre são divergências em prol, e discussões em prol de projetos importantes e melhores para a nossa sociedade. Eu quero agradecer aqui o companheirismo do vereador Chibentes, que no último mês trabalhou muito nessa casa, diante de tudo que aconteceu, para que os trabalhos pudessem dar continuidade nesse parlamento. Obrigado, vereador. Em nenhum momento, Vossa Excelência dificultou o nosso trabalho dentro desse parlamento. Fica aqui o meu agradecimento à Vossa Excelência, e peço que Vossa Excelência, como um dos vereadores mais experientes nessa casa, possa nos ajudar a conduzir esse parlamento. Peço também ao vereador e presidente, nessa ocasião, dessa sessão, o vereador Cato Leve, que tem uma vasta experiência, se não me engano está aí o décimo ou é o nono mandato. Acho que nem ele mesmo lembra quantos mandatos já tem. Peço a Vossa Excelência, companheirismo, o diálogo, e que me ajude a conduzir os trabalhos desse parlamento. Aos meus amigos jovens, chegamos aqui em 2021, é o companheirismo de cada um de vocês, seja a circulação ou posição. Quando é algo em prol da população, não deve existir circulação ou posição. Existe um povo, existe uma cidade, existe um projeto, e é em cima disso que nós devemos trabalhar. Deus agradecimento aqueles que me deram os ensinamentos para que eu pudesse chegar, disse governador, até essa cidade de Caxias. Meus pais, que nesse momento, estão acompanhando essa sessão de forma remota. Quando eu falava da minha mãe, agora pouco em entrevista, me emocionei muito. Estou tentando me segurar aqui para poder finalizar esse plano sereno. Eles, eu sou filho, para quem não sabe, sou filho adotivo, tive a oportunidade de cair nos braços de um homem e de uma mulher e pessoas que não me díam esforço. Mesmo com todas as limitações, mas me deram aquilo que eu precisava para seguir o caminho do bem. em torno de uma educação. Cheguei a essa cidade com um objetivo, estudar. Meu maior sonho era estudar, entrar na escola Cônico Adécio Guimarães. Eu consegui, vice-governador, realizar esse sonho. E ver uma nova etapa que foi cursar faculdade, fazer um curso superior. Eu consegui fazer uma faculdade de direito. E também trabalhar em um setor muito difícil. Ora, que vem da zona rural que não tem uma base que todos gostariam de ter na área da educação, escolhe logo a comunicação. Mas eu deixei lá a minha contribuição na área da educação, da comunicação, e todos aqui são sabedores disso. Entrei para a política. E aí eu quero aqui me oferecer um irmão. do prefeito Fábio Ging que no momento mais difícil em que eu imaginava em desistir, ele pegou no meu braço e disse você não vai desistir. Você será vereador. Eu quero ver você vereador. A sua família quer ver você vereador. A população de Caxias quer ver você vereador porque sabe o coração que você tem. Muito obrigado, prefeito, por ser um filho de mim. todos os nossos projetos. Informa a gente. Eu não tenho mais palavras a não ser gratidão, agradecimento pela presença de todos vocês aqui. e mais uma vez eu repito, irei dedicar todos os segundos da minha vida em prol da nossa sociedade, da nossa população. Viva Caxias, viva o nosso saudoso presidente e viva o PT e a nossa saudade. Isto posto, Vossa Excelência, daqui para a gente conduzirá a sessão de encerramento segundo a nossa violência já marcando a próxima sessão. Mas eu encerro a minha parte que me coube de conformidade com o nosso regimento interno dizendo para Vossa Excelência que vim menino vou usar pequeno trecho da música do nosso saudoso razão caro. Conselho de amigo agora vou me dar fui de terra direitinho se não vou me zandar pois arei igual a terra ou seja mais em um pantalhão. Obrigado. Obrigado.